Bom, vamos começar com o nosso primeiro assunto. Olha só que interessante. Foi divulgada essa pesquisa aqui que eu vou mostrar pra vocês, falando que cada vez mais os jovens brasileiros querem ser donos do seu próprio negócio. A pesquisa foi feita pela Fundação Telefônica Vivo, também junto com o Ibope. E segundo o estudo, eles acreditam que empreender é conseguir colocar em prática os seus sonhos e eles concordam também que empreendedorismo é mais do que simplesmente ter o seu negócio. É ter atitude, iniciativa e criatividade. Olha que legal, né? Então eu vou conversar sobre isso hoje com quem lógico empreende desde sempre. José Luiz Franzotti, ele é empresário e está aqui comigo. Tudo bom? Tudo bem. Obrigada por ter vindo, uma boa semana pra você, Franzotti. Muito obrigado, é um prazer mais uma vez estar com você aqui. Obrigada. Você viu que legal, né? Mais de 60% dos jovens têm essa vontade de abrir o próprio negócio. E eles falam das palavras fundamentais, né? Que é sonho, iniciativa, criatividade. Queria saber como é que foi pra você, Franzotti. Quando é que você começou a empreender? Quantos anos você tinha? Você fazia parte desses jovens aí? Com certeza. E sem dúvida alguma que acredito que tinha dois pilares básicos, né? O sonho e a necessidade, né? Tinha de uma família muito humilde, meu pai, minha mãe. Meu pai era pedreiro e minha mãe dona de casa. E eu percebia toda a necessidade deles, né? O cuidado que eles tinham em fazer com que nós tivéssemos uma vida melhor. E olhando tudo aquilo e claro que sonho, né? Eu acho que eu acredito muito que o maior desejo, a maior vontade do empreendedor tem que ser o sonho, né? Essa é a base de tudo. E claro que totalmente diferente daquela época, o que eu imagino hoje, essa pesquisa, ela é realmente verdadeira. Porque hoje o que a gente nota nos jovens, né? São muito ativos, muito... Ainda hoje de manhã, tive uma reunião na empresa e tem três jovens lá que eles atropelam, eles querem fazer, querem... Então, qual que é a grande vantagem e a oportunidade que eu vejo hoje? Hoje nós temos muitas ferramentas que permitem, muitas entidades que ajudam e contribuem na realização desse sonho, né? Um dos órgãos que eu acredito muito que tem feito um trabalho no Brasil muito bacana é o próprio Sebrae, né? Sim, verdade. Apoia muitos jovens. Então, apoiam demais, né? Então, são várias oportunidades que a gente tem hoje. E que na tua época tinha alguma coisa? Não, não tinha, não tinha. Na tua época era ir e fazer, meter as caras e se errar, errou. Exato, exatamente. Acreditar e... porque era totalmente diferente. Hoje a gente vive num momento, num mundo totalmente diferente. No caso, quando eu comecei com a gráfica, há 50 anos atrás, 40 e poucos anos atrás, e depois a Poti, nós assumimos a Poti, eu, meu pai e meu irmão, há 41 anos atrás, né? Então, era muito difícil. A gente não tinha tecnologia disponível. Hoje não. Hoje a gente encontra aí tudo o que a gente precisa de informação, nós temos. Então, a partir do momento que o jovem tem o desejo, tem a vontade, tem o sonho, ele consegue, né? E o que você acha, aonde que você acha que ele tem que prestar mais atenção, Fransotti? Porque geralmente, né? Um jovem, começando o próprio negócio, ele não tem grana, né? Se ele não tiver um apoio, talvez, dos pais, alguma coisa assim, ele vai começar apostando em coisas sem muito investimento, né? Qual é, você acha que, além disso, o que ele deve prestar mais atenção para alcançar, talvez, esse sucesso, a prosperidade, talvez mais rápida? Tentar entender as oportunidades. O que o consumidor final está precisando, está desejando? E aquilo que, dentro das minhas possibilidades, eu tenho a possibilidade de atender esse consumidor. E hoje, as startups, tem muita gente que está ajudando, que incentivam, que investem, né? Grandes empresas investem hoje nas startups, colocando dinheiro, apoiando. Então, eu acredito que o grande segredo do jovem, se eu pudesse, talvez, dar alguma sugestão, é entender bem a oportunidade. Se ele tiver a luz de entender a oportunidade, ele vai conseguir, de alguma forma. Ou ele montando sozinho, iniciando do começo mesmo, devagarzinho. Ou, talvez, se a ideia for muito brilhante, ele consegue, hoje, as grandes empresas, incentivar as startups, né? Sim, verdade. Verdade, tem mais essa possibilidade, né? Então, o grande segredo é tentar descobrir o que é que eu posso fazer de diferente para eu encantar o meu consumidor. É se colocar do outro lado, né? Sim. E eu acho legal também, porque eu acho que você falou, né? Você começou com seu pai e... E meu irmão. Seu irmão, né? É, na verdade, eu e meu irmão, meu pai, né? Sempre junto. Ele sempre apoiando, sempre iniciando e ajudando a gente, né? E o Franzot, você concorda com tudo que eu falei? Com certeza, né? A imaginação, quer dizer, é aquilo que eu comentei. Você tem que tentar entender, fazer uma pesquisa e que não é fácil, né? Você hoje, com tantas ofertas, tantas coisas, tantos produtos que tem no mercado, você conseguir ter a ideia de um produto que seja encantador, que realmente atraia aos nossos consumidores, não é fácil. Mas, claro, tem uma série de outras situações que são importantes, claro. Toda a gestão do negócio, como ele fala, claro. E depois, como chegar a isso até, como produzir, primeiro. Um produto de extrema qualidade, isso é uma obrigação. Você não tem sucesso se você não tiver um produto com extrema qualidade. Isso, que ele seja diferente. No caso do nosso, que é alimentos, né? Ele tem que ser saudável. Hoje, a saudabilidade, hoje, é a busca de todo consumidor. Todos, né? Então, encontrar um produto que seja gostoso e, ao mesmo tempo, seja saudável, né? Depois, você produzir isso, produzir numa embalagem que encante o consumidor também. Embalagem é fundamental e tem todo o processo. E você chegar e colocar isso no mercado, né? Analisar qual o público, né? Nossa, é. Professor, e você que já está há tanto tempo assim no mercado, como que você sabe a hora de mudar um rótulo? Como que você sabe a hora de trazer um novo produto, de dar essa inovada? Porque, não que as empresas mais antigas fiquem para trás, não é isso. Mas a gente está tão acostumado, né? Aquilo começa a fazer parte da nossa família e tal. De repente, a gente vê uma novidade. Quando que o empreendedor tem essa sacada de que está na hora de dar uma mexida aqui? Nós temos cinco comitês de inovação e questão de energia, a saúde dos funcionários, enfim. Tem cinco comitês. Mas um deles, que é importantíssimo, é a pesquisa 25 horas por dia, querendo entender aquilo que o consumidor está buscando. Porque os hábitos hoje estão mudando muito. Então, você tem que estar muito atento. Você tem que estar pesquisando. Pesquisa é a melhor ferramenta, né? E, claro, que a gente, no nosso caso, a gente procura ter parceiros que nos orientam, que vejam as tendências mundiais, né? Nós temos um laboratório nos Estados Unidos que eles produzem produtos para o mundo inteiro. Então, a gente está muito em contato com eles. Dependendo das pesquisas, você dá a cartada ou não. Exatamente. Então, que nem agora nós lançamos um vinho, que foi uma oportunidade. Agora, daqui 15 dias, nós vamos lançar um leite especial, enfim. Então, é todo mundo. Mas não pode parar, né? Não tem ponto. Não pode, não pode. Mas, sem dúvida alguma, que hoje a grande busca nossa é fazer... Nós acreditamos muito no refrigerante, apesar de ter toda essa discussão que faz mal. Tudo faz mal, em excesso. Até a água faz mal, se você tomar em excesso. Então, hoje a nossa busca do refrigerante, que é o nosso principal produto, os refrigerantes, é fazer produtos assépticos, né? Que não tem, que tem necessidade de conservantes e tal. Tudo isso são investimentos, tecnologias novas, né? Que você tem que buscar oportunidades de quem nos fornece os equipamentos, para que a gente tenha oportunidade, através desses equipamentos, que hoje estamos modernizando demais, que você pode fazer um produto que tem um shelf life aí de seis, oito meses, sem manter ele na cadeia fria e você não colocar conservantes. Olha que bacana. Entendi. Dá para ser melhor, né? Com certeza. E é o que nós estamos fazendo todos os dias, né? O nosso trabalho. E reduzindo um pouco o açúcar, mantendo o prazer, né? Porque você tem que tomar um produto que você tenha prazer, né? E que ele te faça bem. Então, olha quantas coisas que envolvem um produto. Olha só, por isso que é uma empresa de sucesso, né? Franzotti, quero te agradecer por ter vindo aqui hoje. Muito obrigada. Veio com chuva, veio com tudo, né? Mas deu certo. Obrigada por ter vindo. E mais sucesso ainda com os novos produtos. Muito obrigado. Foi um prazer estar com você.